As cenas que você vai ver agora lembram um acidente aéreo de verdade, mas é só uma simulação feita hoje no mais movimentado aeroporto brasileiro, Guarulhos. É uma forma de garantir treinamento e capacitação para agentes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU, Defesa Civil e Agência Nacional de Aviação Civil. A turbina pega fogo e um avião cai nos arredores do aeroporto de Guarulhos. Em pouco tempo, as chamas consomem toda a aeronave. Em minutos, os bombeiros chegam para controlar o incêndio. As vítimas são resgatadas. Muitas estão gravemente feridas. Nada disso é verdade, mas poderia ser. Trata-se de um treinamento para articular as ações dos agentes que atuam em acidentes aéreos. Assim que são resgatadas, as vítimas são encaminhadas para esta zona de triagem, que fica em uma área mais afastada do local do acidente. Na zona verde, ficam as pessoas que não sofreram ferimentos tão graves. Já nas lonas, que são de cor amarela e vermelha, estão os pacientes que demandam melhores cuidados. E aqui, recebem os primeiros socorros. A prioridade não é qual paciente nós vamos atender, mas quanto maior o número de pacientes conseguiremos atender. Ao todo, 20 instituições participam da simulação. Corpo de bombeiros, polícia militar, SAMU, paramédicos do aeroporto e defesa civil atuam diretamente no acidente e precisam treinar as ações coordenadas. Esse tipo de treinamento nunca foi feito aqui em Guarulhos. Nós precisamos treinar para na hora que ocorrer, se ocorrer, a gente saber o que a gente vai fazer. Cada um, cada ator na sua área de atuação. Isso aqui foi uma excelente experiência porque a defesa civil, o CIEG, conseguiram juntar uma quantidade enorme de atores numa operação de alguma complexidade e, na nossa opinião, a gente viu que foi um sucesso total e eles estão de parabéns. O treinamento contou com o apoio das Forças Armadas. As 90 pessoas que desempenharam o papel de vítimas são recrutas da Força Aérea. Se tiver que acontecer, a gente saber como lidar nessa situação. É uma experiência única. Está todo mundo já preparado para se caso acontecesse algo desse tipo. É perfeito.